E pra vocês, pessoal, que eu acho que vocês não devem fazer, prestem atenção aqui, é nisso aí, ele estessou a roda e o pneu aqui, uma ordena aqui na guia do meio fio, isso é um perigo, pode ocorrer de quebrar o arame aí por dentro, né? Se fosse um pneu comum, até que não tinha problema não, porque o pneu comum ele tem lona, né? Mas esses pneus radial, né? É perigoso quebrar o arame aí, deslocar ele e depois você ir andando numa velocidade aí superior aí, né? E ele estourar, né? Você tá vendo aí que ele tá bem mordido aí, ó, tá bem amassado aí o ombro do pneu, né? Então aí, ó, provavelmente isso aqui é um motorista, não é o dono, porque o dono não faz isso, né? Um pneuzão desse continental aí de mais de 1500 reais, é... o cara fazer essa gracinha. Então tá aí, né? O pneu mordido. Então tá aí, ó. Então tá aí. Obrigado.